Os reflexos da chuva no Espírito Santo. Em Cariacica teve deslizamento de terra. Uma casa foi atingida. As cidades de Colatina e Linhares estão em alerta para inundação devido à cheia do Rio Doce. O flagrante da ação de criminosos na serra. Eles chegam de moto e rendem um comerciante. Moradores da região também relatam outras cenas de medo por causa do ataque de bandidos. O acidente grave deixa quatro feridos na BR-101, no sul do estado. O carro foi atingido pelo caminhão. Roubo a carro termina em tiroteio em Cariacica. Um dos suspeitos foi morto. Flagrante do acidente que matou pai e filho no norte do estado. O motorista perdeu o controle da direção e o carro foi parar numa represa. Governo anuncia investimentos na área da saúde. O SAMU vai ganhar novas ambulâncias. Também será lançado um edital para credenciar instituições voltadas para o tratamento de dependentes químicos. E a festa da mocidade unida da glória. A MUG é a campeã do Carnaval Capixaba. A gente volta em um minuto. É o povo, o mundo vai estrapassar, ele irá... Olá, boa noite. Os estragos causados pela chuva em todo o Espírito Santo, as cidades de Colatina e Linhares, no norte do estado, estão em alerta para o risco de inundação por causa da cheia do Rio Doce. Na Grande Vitória, deslizamentos de terra estão assustando moradores em Cariacica. O Antônio e a Ana Maria dormiram com a casa em ordem. Mas durante a madrugada de ontem para hoje, caiu um temporal que fez um barranco desabar atrás da casa deles em Sotelã de Cariacica. Além de toda a lama que desceu, a água da chuva inundou a residência. Eu acordei, escutei aquele barulho de chuva, né? Muito forte, coisa que não é normal. Eu abri a janela, a minha casa estava inundada. Eu levantei da cama, coloquei o pé no chão, já coloquei o pé dentro da água. Quando a gente levantou, não conseguiu mais abrir as portas, né? A porta, no caso aqui, saímos pelos fundos e ficamos sem saber o que fazer. Depois disso, não dormiram mais. Eles viraram à noite tirando água e lama de casa. A gente conseguiu tirar aí umas seis caçambas, né? E, contando com aquelas que estão lá fora, dizem que vão remover ainda. Você fica desesperado, você não sabe o que você vai fazer. A casa toda fechada. Se eu não acordasse, quando eu acordasse ia estar como? Um metro de água dentro de casa? O alto volume de chuvas nesta semana também causou estragos em outra região de Cariacica. No bairro São Geraldo, uma casa desabou e o dono ficou soterrado. O corpo de bombeiros conseguiu resgatar a vítima sem ferimentos graves. Algumas cidades do interior também têm sofrido com as consequências da chuva. Em Linhares, o nível de água do Rio Doce ultrapassou o limite seguro e a expectativa é que suba ainda mais, o que pode gerar algumas inundações, mas nada alarmante, como disse a Defesa Civil. Em Itapemirim, o rio Itapemirim também está cheio, o que gerou algumas interdições de vias e também de pontes na região. A Defesa Civil tem atendido as demandas decorrentes das chuvas e explica que a atenção está para os municípios de Colatina e Linhares. Chove bastante no estado de Minas Gerais e, consequentemente, o volume do Rio tem aumentado, o volume do Rio Doce na cidade de Colatina e Linhares, inclusive ultrapassando o nível máximo previsto para o Rio. Isso aí provoca certa inundação, certo alagamento e pode levar em risco a vida da população ribeirinha, ali que fica às margens do Rio Doce. Caso novas ocorrências de inundações ou deslizamentos aconteçam, a Defesa Civil está pronta para responder os chamados. Todo o estado do Espírito Santo está mapeado as suas áreas de risco. A população, inclusive, já sabe se ela habita em uma dessas áreas de risco. Já foi toda a população dessas áreas notificadas, informadas, aconselhadas quais os procedimentos devem ser adotados em caso de perceber uma rachadura de solo, a queda de uma árvore, a rachadura de um muro. Caso a Defesa Civil oriente a saída das casas, é importante atender a orientação da Defesa Civil, porque um muro, uma casa, um bem, nós conseguimos recuperar, mas a vida humana, uma vez perdida, não há possibilidade de recuperação. Apesar do céu nublado, hoje o tempo firmou, o que foi bom para o Antônio e para a Ana Maria, que puderam limpar a casa. Eles reclamam da falta de atenção da Prefeitura e agradecem o apoio dos vizinhos que ajudaram. Meus vizinhos foram excepcionais, é a palavra que eu tenho para dizer para eles, muito obrigado do fundo da minha alma, porque o que eles fizeram para mim não tem preço. A Prefeitura de Cariacica disse que vai enviar uma equipe ao bairro após o período chuvoso para verificar quais as medidas podem ser adotadas no local. E a previsão para amanhã é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Há risco de temporais em alguns pontos do Espírito Santo. A MUG é a grande campeã do Carnaval Capixaba. A escola de Vila Velha conquistou quase 180 pontos em nove quesitos. Uma disputa acirrada até o último quesito, mas bastou ouvir a nota para que o ginásio fosse tomado pelo vermelho e branco da Mocidade Unida da Glória, campeã do Carnaval Capixaba em 2018. Foi na bateria que a MUG se consagrou campeã com 178,8 pontos. Com o samba-enredo falando sobre amores de Carnaval, a escola conquistou o público e o júri. Para a direção da MUG, uma vitória conquistada debaixo de chuva e que veio abençoar um ano de muitas lutas e desafios. Foi na garra, na força. Ficamos muito ansiosos com a chuva, mas temos que agradecer a Deus também, porque a chuva foi um tudo para nós, porque a benção de Deus veio para melhorar ainda mais para nós. Quando o presidente falou brinquem de Carnaval, independente da chuva, porque o trabalho foi feito, a gente entrou com mais garra ainda naquela avenida, mas sempre fica o coração apertado, porque cabeça de jurado ninguém entende. Mas está aí, a chuva veio abençoar, a gente mostrou a que veio e o restante está aí. Bom, 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 extravassar! Na verdade, um ano de muitas dificuldades financeiras, os carnavalistas tiveram que se reinventar e abusar da criatividade. E acredito assim, com a garra da comunidade, que é muito aguerrida e apaixonada pela agremiação, a comunidade conseguiu, na avenida, trazer esse grande carnaval para o Fulhão Capixaba. A Boa Vista, campeã do Carnaval Capixaba de 2017, este ano acabou ficando em segundo lugar, mas o resultado não agradou a diretoria da escola. Olha, eu não vou desmerecer a Mocidade Unida da Glória, que é uma escola gigante, é uma escola que eu respeito muito, tem um presidente que é referência para todos nós, mas assim, eu não sei também se o meu questionamento, mas deixa um pouco a gente injuriado, chateado, porque é o que eu te falei, o povo vê uma coisa, está lá rolando nas redes sociais os vídeos, e o jurado não vê, é um pouco estranho, entendeu? Deixa a gente muito chateado mesmo. A Unidos da Piedade, que vinha como uma das favoritas ao título deste ano, ficou em terceiro lugar. A Andaraí ficou em último e caiu para o grupo de acesso. A Mug veio com o enredo Entre Confetes e Serpentinas, uma paixão sem igual. Olhares que se cruzam, bocas que se beijam, amores de carnaval. Veja agora os melhores momentos da Mocidade Unida da Glória, que mesmo com chuva, fez bonito na avenida e levou o título de campeã do Carnaval Capixaba. É o povo doido pra estrapassar, ele irá até o prazer, compartilhando a felicidade. Canta aí, encanta a minha mocidade. É o povo doido pra estrapassar, ele irá até o prazer, compartilhando a felicidade. Canta aí, encanta a minha mocidade. É carnaval, é fevereiro, vai lá comigo, meu eterno amor. Eu sou o quê? Eu sou o seu amante mascarado, inebriado pelo seu calor. Eu sou o seu amante mascarado, inebriado pelo seu calor. Me lembra! Parabéns a Mugue, grande campeã do Carnaval Capixaba e também a Imperatriz do Forte, que foi a primeira colocada no grupo de acesso e sobe para o grupo especial. Roubo a carro termina em tiroteio em Cariacica. Um dos suspeitos foi morto. O criminoso, identificado apenas como Leandro, de 25 anos, foi morto dentro de casa. Ele é suspeito de participação no roubo de um carro no bairro São Conrado, em Cariacica. A polícia conseguiu achar o carro graças ao rastreador. A polícia militar recebeu a informação da vítima de que havia tido o veículo subtraído por criminosos. Essa vítima informou que esse veículo possuía um equipamento GPS. A partir dessas informações, a polícia militar iniciou as diligências e encontrou esse veículo, que havia sido objeto de roubo no bairro São Conrado, na região que é atendida pela segunda companhia. Foi encontrada no bairro São Gonçalo. Esse veículo já estava, inclusive, com a placa substituída. Já havia ocorrido essa substituição da placa do veículo. Na rua onde o veículo estava estacionado, policiais militares viram a jaqueta usada por um dos bandidos. Ela estava na varanda de uma casa. Os policiais decidiram verificar se os criminosos estavam no imóvel. Os militares disseram que, quando chegaram no local, abordaram um homem que estava na frente da residência. No interior da casa estava Leandro, que começou a atirar para cima dos policiais, que revidaram a ação criminosa. Leandro foi baleado, dois menores foram apreendidos e três pessoas conseguiram fugir. Os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos que realizaram, de maneira inicial, o roubo ao veículo e, posteriormente, a tentativa de homicídio contra os policiais militares, para que eles conseguissem garantir a integridade física deles e também dos demais cidadãos, de maneira preliminar, a percepção que se tem é de que houve uma legítima defesa por parte dos policiais militares nas circunstâncias do conflito. Leandro morreu na hora. Nenhum militar ficou ferido. Durante o tiroteio, moradores ficaram assustados. A arma usada pelo bandido era uma pistola .45 de fabricação canadense. A polícia civil vai investigar a participação de outras pessoas no crime. Quatro pessoas ficaram feridas após acidente na BR-101, sul do estado. Foi no trevo de acesso ao município de Presidente Kennedy. O carro foi atingido pelo caminhão ao entrar na rodovia. A lateral do veículo ficou destruída. Todos os feridos estavam no carro de passeio. O trânsito ficou interditado por quase duas horas. As vítimas foram socorridas e levadas pela ambulância de resgate da Eco-101. Dois feridos foram levados para a Santa Casa de Cachoeiro. Outras duas foram encaminhadas para um hospital particular do município. A ação de criminosos em Barcelona, na Serra. Um comerciante foi rendido por bandidos numa moto. Era início da manhã desta quarta-feira, quando os dois criminosos passam em frente à padaria de moto. Eles reduzem a velocidade para estudar rapidamente o local. Como não havia movimento naquela hora, voltam pela contramão mesmo e param na porta. O garupa desce e anuncia o assalto. O empresário que estava no caixa foi rendido e obrigado a entregar o dinheiro. Eu não percebi nada. Foi tão de repente que eu estava sentado e chegava e julgaram o assalto. Chegaram, enceram a mão na gaveta e pegaram o dinheiro. Chegou a falar ainda para o senhor não olhar para cima? Exato. Falou para não olhar para a cara deles, não. Logo após o crime, a dupla foge. Uma ação rápida que deixou mais prejuízo para o dono da padaria. O estabelecimento fica na Avenida Região Sudeste, no bairro Barcelona, na Serra. Em 17 anos de funcionamento, já foram oito assaltos. O resultado de tanta violência é um sentimento de medo constante. A gente trabalha com medo, com certeza. A gente vem de manhã, no sábado passa o dia tudo bem. Segundo os moradores, não são só os estabelecimentos comerciais que estão na mira dos criminosos. Qualquer pessoa é uma vítima impotencial. Por aqui, quem nunca foi assaltado, pelo menos, já testemunhou uma ação. Essa moradora, por exemplo, viu a vizinha ter o carro roubado em plena luz do dia. Eu parada na frente da minha casa, os caras vieram seguindo ela, entendeu? E levaram o carro dela. Aí, quando eles saíram da nossa rua, ela começou a gritar, falando que era um assalto. E a gente achava que era o namorado dela saindo com o carro dela. Não é difícil encontrar pelas ruas pessoas que já tenham sido assaltadas. A senhora já foi assaltada aqui? Já, uma vez. A maior armada? A maior armada. A porta de casa? A porta de casa. Como é que faz para sair de casa todo dia? Está difícil, né? A gente sai, mas com qualquer receio, a gente vai voltar, né? Quem mora e trabalha aqui diz que a insegurança é um problema antigo. A gente trabalha meio que com medo, entendeu? Da segurança, porque policiamentos também não tem. São poucos policiamentos aqui no bairro. Não tem, não passa, entendeu? E no último abacinado que os moradores fizeram, entendeu? Foi que eles começaram a colocar policiamento. Só que agora, acabou o policiamento aqui em Barcelona. O bairro geralmente está por conta dos bandidos mesmo. Olha, a Polícia Militar disse que o policiamento preventivo é feito em Barcelona. A PM pede para que a... ...com comando, porque além de esclarecer dúvidas em relação ao trabalho desenvolvido no local, pode ajudar também nas estratégias policiais. Governo anuncia investimentos na área da saúde. Veja na reportagem de Rafael Schuller. O governo do estado anunciou hoje mais 200 vagas para atender pessoas com dependência química. A proposta da Secretaria de Direitos Humanos é credenciar comunidades terapêuticas e assim manter a oferta do serviço. Antes nós fazíamos um chamamento contratando a entidade com todas as vagas. Quando havia um problema, às vezes um problema burocrático, que nos impedia de dar continuidade a esse vínculo jurídico com a entidade, nós acabávamos perdendo essas vagas e gerando descontinuidade na política. Agora, com esse credenciamento, uma vez que uma entidade se torna inapta a prestar esse serviço, nós podemos trazer vagas de outra automaticamente, impedindo que haja uma descontinuidade. O secretário explica que essa medida também tem como objetivo diminuir o número de internações pela justiça. São medidas que custam caro para os cofres públicos e nem sempre atendem à necessidade do dependente químico. O estado paga, quando não tem vaga, uma clínica particular. Mas é uma forma muito cara. Porque essas contratações são emergenciais para suprir uma ordem judicial, para atender uma ordem judicial. E para você ter ideia, foram gastos só no passado, cerca de 30 milhões de reais. Quando se você fizer sua análise puramente clínica, e levando em conta que internação não é a única porta de saída das drogas. Os serviços vão ser mantidos pelo Fundo Estadual sobre Drogas. As comunidades podem se inscrever e participar do edital, que é ligado ao Programa Integrado de Valorização à Vida, o Provive. Outro anúncio, feito hoje aqui no Palácio Anchieta, foi a entrega de novas ambulâncias para o SAMU, o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência. São no total oito novos veículos que vão integrar a Frota do Espírito Santo, que atualmente conta com 31 ambulâncias. Oito ambulâncias, que já estavam bastante utilizadas, vão ser substituídas por oito ambulâncias novas. O que significa uma melhor qualidade do atendimento do SAMU para a população capixaba. O investimento total é de 1 milhão e 410 mil reais para aumentar a Frota, que tem como missão salvar vidas. Queria até aproveitar para pedir, assim, aquela parte da população que liga para o SAMU para dar trote, para não fazer isso. Tivemos mais de 120 mil trotes no ano passado. Isso aí atrapalha o funcionamento do SAMU. Você podia estar atendendo uma pessoa que precisa e estar tendo que atender trote. Então, assim, nada de trote para o SAMU. E a seguir, o flagrante do acidente que matou pai e filho no norte do estado. A gente à volta. Divulgadas as imagens do acidente que matou pai e filho no norte do estado. O veículo surge na rodovia desgovernado. O motorista perde o controle da direção e a caminhonete cai num barranco. O veículo foi parar numa represa. O acidente aconteceu na rodovia ES245, em Rio Bananal. O motorista do carro, o agricultor Everaldo Schmidt e um dos filhos gêmeos não conseguiram sair e morreram afogados. O outro filho de Everaldo e uma funcionária que também estavam no carro foram socorridos por populares e passam bem. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã. E a gente fica por aqui.